Eu tô aqui no Festival Interlagos, edição Carros, e a gente resolveu preparar um conteúdo exclusivo pra você que sonha em dirigir nessa lendária pista que é o Templo do Automobilismo. Então, vambora? Bom, nessa edição funciona da seguinte maneira. O primeiro passo é você ir até o box da marca que tem o modelo de carros que você quer fazer o teste drive. Já que esses testes são agendados direto na marca, de acordo com a disponibilidade de cada modelo. Tô aqui na Ford, ó. Vamos ver se eles têm agenda pra eu fazer um teste drive. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Que modelos de carros que vocês têm aqui? Eu quero andar na Maverick. Tem horário? Bom, aqui eu consegui uma disponibilidade de horário pra testar a Ford Maverick. Agora, ela me deu uma pulseira e eu tenho que acompanhar o briefing, senão eu não posso entrar na pista. Bom, agora eu acabei de sair da sala de briefing, onde eu recebi todas as instruções com a equipe do Roberto Manzini, porque, mais que tudo, a gente quer oferecer pra vocês uma experiência segura. Então, tem um carro madrinha que vai na frente durante o teste drive. Além disso, tem um instrutor que vai do lado e a velocidade é controlada. Então, ó, vamos lá pro teste, porque a gente tem que chegar 15 minutos antes do horário marcado pra se preparar pra entrar no carro. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Tem horário marcado? Tenho 10h15. Sou CNH. Carina, tá marcada agora? Com. Você vai querer balaclava o capacete? Não, obrigada. Ó, gente, isso é importante. Em todos os boxes, são oferecidos capacetes, caso você se sinta mais seguro pra fazer o teste de capacete, mas o uso não é obrigatório. Se você optar pelo capacete, ainda ganha uma balaclava aqui do festival. Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí Bom, acabei de fazer meu test drive na Ford Maverick e o legal é que além de aprender e conhecer mais sobre o carro, o instrutor dá várias dicas para a gente de como guiar com segurança e também de como a gente extrair o máximo da diversão dentro das limitações de velocidade e segurança que a gente está exigindo aqui no evento. Bom, uma dica, se você quiser dirigir, chegue cedo, porque lembrando, estamos sujeitos à disponibilidade dos horários das marcas, mas lembrando também que a gente tem um boulevard cheio de ativações aqui, como o Tito falou ontem, carros novos, carros antigos, show de drift e muita coisa legal para vocês verem aqui no Festival Interlagos. Então, vem pra cá!